Aplausos 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 de estimação Mas saiu-me tão doosa a gatinha do cabrão Mas saiu-me tão doosa a gatinha do cabrão A gana da gata que se foi à salgadeira Olha a banana da gata que se foi à salgadeira Comer um torcinho todo que estava na costeira Comer um torcinho todo que estava na frigideira Estava na frigideira estava para mim guardado Estava na frigideira estava para mim guardado Lava ela, lava ela com o gato de braço Lava ela, lava ela com o rabo pendurado Com o rabo pendurado com o rabo além do chão Com o rabo pendurado com o rabo além do chão Olha a gata, olha a gata Olha a gata que se foi à salgadeira Olha a gata que se foi à salgadeira com o rabo pendurado Obrigado.